A votação da taxação de compras internacionais de até 50 dólares teve uma reviravolta no Senado e foi adiada. No início da tarde, o relator do projeto no Senado anunciou a decisão de retirar a cobrança de 20% sobre as compras internacionais de até 50 dólares do texto do programa Mover, que prevê incentivos fiscais para empresas e produtos sustentáveis. Não será taxar as blusinhas que vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro, mas o que nós vamos fazer de maneira responsável é tratar esse assunto de maneira pertinente e não permitir um jabuti, uma artimanha legislativa ser colocada em um projeto tão importante como esse. Diante da mudança, os senadores pediram mais tempo para negociar pontos do projeto. Podemos votar a matéria como está apresentada. Ela voltará para a Câmara. Ou seja, nós, em vez de agilizarmos algo que eu acho importante, nós estaríamos postergando. A votação do projeto será retomada nesta quarta direto no plenário. Integrantes da base aliada do governo querem tentar convencer o relator a inserir novamente a taxação de compras no texto. O argumento é que o tema já havia sido negociado com a Câmara. Se nada for modificado, o projeto segue para a sanção do presidente Lula. Mas se for alterado, volta para a análise dos deputados. Se o Senado modificar o texto, obrigatoriamente tem que votar. O que eu não sei é como é que os deputados vão encarar uma votação que foi feita por acordo se ela retornar. Muito. Eu acho que o mover tem sérios riscos de cair junto. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A Lula do SBT News. É o Caminho Rnytos. E aí